Em inglês, chamado Manford & Sons, a canção é Little Lion Man, que também eu fiz um videoclip muito bonito. Depois vem Roger, que é um compositor da Irlanda, que é um cara interessantíssimo, ele ficou muito famoso com uma música chamada Take Me To Church, que ele questiona a religiosidade, então, muito interessante. E a última, depois eu conto. Manford & Sons convidei-os, gentilmente, para Ipanema. Tomando uma caipirinha. Tomando uma caipirinha. Tomando uma caipirinha. Amém. 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 Amém.